Tempo de Cinema, o novo filme de Tarzan, a comédia Dois Caras Legais, o drama francês Chocolate, a biografia de James Dean, os longas brasileiros Entre Idas e Vindas, Mãe Só a Uma e a sessão especial da animação Batman, A Piada Mortal. Essas são as estreias do Tempo de Cinema dessa semana. Roda a vinheta! Grande estreia dessa semana, a lenda de Tarzan, mostra como o protagonista do filme se adaptou à vida na cidade até ser chamado de volta para a selva, quando um antigo inimigo reaparece. Assista agora um trecho do filme. Ambientada na Los Angeles dos anos 70, a comédia Dois Caras Legais foca na história de uma dupla contratada para investigar o sumiço de uma jovem rica envolvida com a indústria porno. Já o longa Chocolate mostra a trajetória real do anonimato à fama de Rafael Padilha, o primeiro artista circense negro da França. A cinebiografia Life, um retrato de James Dean, remonta como um ensaio fotográfico ajudou a transformar um então jovem ator desconhecido no maior ícone cultural da década de 50. O role de movie brasileiro Entre Idas e Vindas mostra como um homem e seu filho são ajudados por quatro operadoras de telemarketing, enquanto o quarto deles quebra durante uma viagem. E baseado em uma história real, o novo filme de Anna Mulaerte, Mãe Só Há Uma, conta a história de um garoto que descobre que foi sequestrado pela mulher que ele pensava que era sua mãe. E para fechar essa semana, a animação Batman Piada Mortal será exibida nos cinemas da Rede Cinemark aqui em Belo Horizonte, somente na noite de segunda-feira, dia 25 de julho. Essas são as estreias do Tempo de Cinema dessa semana. Confira todos os trailers, críticas e a programação semanal completa com os horários das salas no Portal Tempo. O link está na descrição desse vídeo. Semana que vem eu volto com mais filmes. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus